Música Três estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde foram fechados na sequência das ações de fiscalização realizadas de julho a setembro de 2020. Segundo a Entidade Reguladora Independente da Saúde, essas suspensões aconteceram devido às situações de risco identificadas, pondo em causa a saúde pública. As fiscalizações aconteceram nos hospitais e centros de saúde, clínicas e policlínicas, consultórios médicos de fisioterapia e de estomatologia, laboratórios de análises clínicas, centros médicos e centros de reabilitação sediados na Ilha de Santiago. Dentre as inconformidades encontradas, a ERES aponta a ausência de procedimentos de higienização, inexistência de espaços adequados para lavagem, desinfecção e esterilização de materiais, estruturas físicas de acesso deficitárias e a inexistência de plano de contingência no âmbito da COVID-19. As ações desenvolvidas estão enquadradas no plano anual de inspeção da ERES e nas fiscalizações conjuntas no contexto da prevenção da contaminação por Sars-CoV-2.